OPH Juro que eu nunca vi Tem uma menina com sorriso assim Sabe hipnotizar Pura sedução E quando ela joga assim Bem devagarinho Perca o meu juízo Não dá pra resistir Juro que eu não vou resistir Esse seu sorriso Esse olhar malvado Esse rebolado Jogando não para Descendo se acaba Descendo se acaba Você dança dança por menor cara de tralha Esse seu sorriso Esse olhar malvado Esse rebolado Jogando não para Descendo se acaba Descendo se acaba Você dança dança por menor cara de tralha Descendo se acaba Descendo se acaba Descendo se acaba Jogando não para Descendo se acaba Descendo se acaba Descendo se acaba Descendo se acaba Esse seu sorriso Esse olhar malvado Esse rebolado Você dança dança por menor cara de tralha Esse olhar malvado Esse rebolado Jogando não para Descendo se acaba Descendo se acaba Você dança dança por menor cara de tralha Tu sempre me prende, nesse seu olhar Gata mistério, eu vou te pegar Nós vai se pegar, nós vai, nós vai se pegar Nós vai se pegar, cê vai me iluminar Tu sempre me prende, nesse seu olhar